Em seus 80 anos, Praia Clube recebe homenagem da Câmara Municipal de Uberlândia e da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Nós temos recebido da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, com a presença quase maciça de seus deputados, uma homenagem muito significativa para o clube. Eu quero parabenizar todos os sócios do Praia e a todo cidadão de Uberlândia. O Praia ajuda a formar não só atletas como tem de ponta, mas cidadão responsável, cuidadoso. Pra nós, lá na Câmara Municipal de Uberlândia, foi um prazer muito grande estar aqui no Praia, comemorando os 80 anos de fundação desse clube. É um cartão postal da cidade de Uberlândia. Eu frequento o Praia há 44 anos, desde os meus dois anos de idade. É um clube exemplo para o Brasil inteiro. Mas eu quero deixar claro que essa homenagem é para todos os praianos, todos aqueles que de uma forma ou de outra contribuíram para fazer desse clube o que ele é hoje. E que espanta todos aqueles que nunca viram e nunca imaginavam que uma cidade de interior tivesse um clube com o porte do Praia. É muito difícil dizer, mas eu vou resumir para vocês. Eu estou deputado. Amanhã posso não estar. Mas sou o praiano e serei praiano até morrer. Eu sou um praiano, tenho minha ação número 124, que eu herdei do meu sogro. De maneira que pra nós, da minha família, nós temos um maior carinho com o Praia Clube. Então é um clube que está no coração inserido, no coração de todos os uberlandenses. Eu tenho a certeza disso. E que agora começa a colher frutos e dá a impressão que é coisa da gente. Não é coisa da gente. É coisa da cidade. É coisa de quem trabalha. É coisa daqueles que sonharam o praia, que é hoje essa magnitude de clube, sem dúvida nenhuma, que nos enche de honra e de prazer. Praia Clube, bom é estar em família.